Toda manhã, oferecimento Unimed Serrana RJ, planos para empresas a partir de uma vida. Bom dia, bom dia, bom dia! Seja bem-vindo! A TVZ1 está no ar mais uma vez com o nosso Toda Manhã, levando para você aí de casa pensamentos positivos, energias boas. Vamos começar assim, respirando fundo, porque até eu estou precisando, gente. Chegou a dar aquele nervosinho. Segunda-feira, segundou aqui também no Toda Manhã e a gente leva para você aí de casa informação. Vamos falar do Oscar, Oscar 95, a nonagésima quinta edição do Oscar que aconteceu na noite de ontem em Los Angeles. Vamos falar com o Mikael Torres sobre esse assunto. Temos, é claro, o nosso querido amigo com o seu tarot, Robson Freyman, que é só você ligar e participar. 2526-6055, você deixa o seu nome, a sua idade, o bairro de onde você está falando, faça uma pergunta bem específica para o tarot e escolha um número do 1 ao 21, combinado? Já, já aqui com vocês o tarot com Robson Freyman. E é claro, começamos o dia trazendo as notícias, as notícias da nossa cidade, as notícias sobre Nova Friburgo. Começa, então, Toda Manhã com o nosso boletim. Com o Vitor Borges, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu falei que eu vou patentear esse bom dia, bom dia, bom dia. Ah, eu adoro usar, Luciana, não vou mentir para você, não. Você me dá licença. Total, acho que todo mundo pode usar à vontade. É, é. Quando a gente fala uma vez, fica uma coisa mais informal. Sim. Né? Bom dia, e aí segue a vida. E é engraçado que eu já falo assim, às vezes até normal, quando eu chego aqui eu falo, às vezes, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, porque você realmente está desejando um dia melhor. Reforça, fala com todo mundo, bom dia. E a segunda-feira, né, já começa meio nublada hoje. Meio nublada, meio nublada, um pouco quente, né? Um pouco quente. Mas a gente vai à previsão do tempo, com certeza. Com certeza, mais tarde a gente vai dar essa solicita para a galera. Até o final desse boletim. Com certeza. Vamos então começar aqui com o saldo negativo de empregos em Nova Friburgo. Isso já não acontecia há algum tempo. É, Lua, hoje não, né? De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados de Nova Friburgo, o ano de 2023, ele começa com esse saldo negativo, né? A cidade perdeu 137 vagas de trabalho no mês de janeiro. Esse número se deve ao fato de que 1.364 pessoas foram contratadas. Porém, cerca de 1.500 pessoas foram demitidas. Então, isso gerou aí um desemprego bem grande. Alguns municípios vizinhos, Cantagalo, Macuco, Bom Jardim, Cordeiro, tem respectivamente aí 3 a 122 postos formais de emprego. E já Duas Barras e Petrópolis perderam aí cerca de 17 a 129 vagas. Então, esse mês não, né? Esse ano aí começou no mês de janeiro. Bem fraco aí questão de emprego pra galera. Engraçado você estar falando isso porque eu conheço duas lojas aqui em Friburgo, né? Que estão procurando pessoas pra trabalhar. Não é estranho? Não é estranho? É esquisito. Eu acho que tem aí alguma coisa acontecendo que, além simplesmente de contratos assinados, eu acho que o próprio CDL, a própria Associação Comercial, poderia fazer aí uma pesquisa. Será que as pessoas não querem mais o comércio? É, eu pensei isso. Eu fiquei na dúvida de falar, mas eu pensei isso também. Às vezes, não sei se a pessoa não agrada, né? Não pode dizer assim, o que tem ali na mão. Que é uma situação meio difícil, né? Porque pra quem precisa... O comércio, ele é complicado de se trabalhar porque é um trabalho árduo. Sim, eu trabalho muito em comércio, é bem complicado, sim. Os comerciantes, eles sabem o quanto é difícil abrir a loja de, às vezes, de domingo a domingo, no shopping e tudo mais. E é um trabalho realmente complicado, a pessoa tem que estar disposta. É, no dia a dia, ele depende de onde é, 12 horas por dia de trabalho, né? Pega oito, sai oito, não sei. Não, não, tem turnos, né? Existem turnos ou horas extras e tudo mais, né? Ninguém, não pode acontecer isso, né? Esse trabalho de 12 horas, a nossa CLT rege um trabalho aí de oito horas diárias. Mas eu digo assim, é um trabalho que você tem que ter condição de atender bem, né? Você tem que estar bem. É atendimento ao público. Então, sempre quando você trabalha com isso, você tem que ser treinado, inclusive, pra isso. E é difícil, não é fácil, não. Não é fácil, não. É bem cansativo. Ele dar com o público é cansativo, né, Lúcia? É, tem que saber o que as pessoas estão buscando também. Exatamente. Porque eu acho que vagas existem, mas... Ah, eu não tenho dúvida. Eu acho que tá faltando também um pouco de candidatos para assumirem certas responsabilidades que são necessárias. Concordo com você, Luciana, plenamente. Não é isso? Com certeza. Talvez, mas eu acho que seria uma boa hora de fazer uma pesquisa sobre essa questão. Entender o que tá acontecendo, né? Entender o que tá acontecendo. Também acho super válido. Não é? Sim. Porque eu sempre vejo pessoas procurando. Engraçado que eu também vejo, né, como você falou inicialmente. Eu também me reparo muito. Eu fiquei até com medo de falar no início. Engraçado que eu vejo alguns lugares assim, né? Precisando, né? É, precisando. E, né, fica meio... É sem... Tensa, a gente fica sem entender, né, o motivo disso. O que o trabalhador anda querendo? Acho que é uma boa pergunta. É uma ótima pergunta, né? O quê? Vamos lá. Segue, então, com as notícias. Vamos lá. O que temos agora é o fim do Enem Digital. Perfeito, Lu. Pera aí, deixa eu pegar a minha colinha. Colinha. Então, isso foi o seguinte. Se eu não me engano, na quarta-feira, correto dia 8, foi quarta-feira. Sim. Né? O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, o Manuel Palacios, ele anunciou que a autarquia vinculada ao Ministério da Educação, o MEC, vai deixar de realizar a edição digital do Exame Nacional de Ensino Médio, né? O Enem. Foi especulado que foram investidos, né? Nessa prova digital, cerca de 25,3 milhões aos cofres públicos, o que por estudante, Lucena, dá cerca de 860 reais. E a adesão a essa prova digital, ela foi muito pequena. Então, o pessoal decidiu não fazer, viu que não estava valendo muito a pena. Até porque, e mesmo assim, não explicou muito bem, parece esse valor tão alto por esse exame, né? Sim. Cerca de 25 milhões aí. Sim. É. Então, foi cancelado e não vai ter volta mais. Não, não tem previsão para a volta, na verdade, talvez nem volte mais, né? Sim. Em entrevista ao jornal do Estado de São Paulo, Palacios ficou o cancelamento da prova à distância, negando poucos estudantes, né? Da adesão. E segundo o presidente do INEP, a baixa adesão, né? E o custo da versão digital de uma das principais formas de acesso ao ensino superior do Brasil, que não se justifica, né? É, porque essas plataformas, elas costumam encarecer também. E eu, sinceramente, eu não acho que nenhuma prova digital seja legal, não. Você quer ver? Ainda mais o Enem, né? Não, você quer ver? Eu dei aula, né, digitalmente durante o período da pandemia, enquanto as universidades estavam, as escolas estavam precisando naquele momento, né, de plataformas digitais e não tinha como estar presente. E eu percebi que vários alunos, assim, que não eram tão bons em sala de aula e precisavam ali de um reforço maior, estavam tirando nove, dez. E, assim, será que isso realmente condiz à realidade? Exatamente. E hoje a gente percebe o quanto esses alunos, eles precisam do presencial para poder entender, para poder... O professor está ali ajudando. Porque, assim, hoje a gente pesquisa tudo, óbvio, que é necessário a pesquisa. É diferente você pesquisar, entender, estudar pesquisando... Exatamente. Ou tirando cola, né? Você aderir ao assunto ou você simplesmente pesquisar ali e responder, né? É, copiar e colar. Exatamente. É a diferença. É claro que a gente precisa do digital para pesquisa, apuração e jornalismo. Claro, a gente usa aqui o tempo inteiro, né? A gente usa o tempo todo. Mas buscando entendimento, buscando realmente uma realidade de estudo, no caso dos estudantes. Mas não é, como professora, não é o que a gente vê em sala de aula. O copia e cola, eu estou adotando total trabalhos em sala de aula para poder realmente existir essa pesquisa. Claro, claro. Eu que sou suspeito para falar, né? No caso, tenho aí as aulas com você. E realmente é uma aula muito interativa, né? Mais interativa. Aquela aula muito paradona. É troca de experiência. Ah, pega e faz isso aqui, sabe? Não. E acho que é o ideal, né? Porque hoje, acho que ensinar é muito difícil. Sim. E quando você distancia isso mais ainda para o meio digital, você vê que até a adesão mesmo foi muito fraca, né? Foi fraca. O desinteresse foi muito grande. Porque os alunos ficam um pouco... Não tem aprendizado. O professor precisa estar em sala de aula. Precisa, né? Você precisa do... Eu acho que você precisa do físico ali na sua frente, né? Tem que preencher algo e ler. Você está em contato com... O papel, né? Cada vez menos tem sido usado, né? Eu acho que isso é fundamental também. Muda muita coisa. Usar a tecnologia, usar o que a gente tem aqui, que é o mundo, né? Na palma das mãos. Mas a nosso favor, e não só apenas buscar um diploma, mas de buscar conhecimento. Perfeito, Cristiana. É diferente. É bem diferente. Vamos ver. Espero que você aí que esteja se enganando. Porque para estudar é AD, né? E online precisa de disciplina, tá? Eu estou dizendo que não é uma... Não estou generalizando. Existem pessoas que têm disciplina e que estudam online e que realmente conhecem o que estão estudando. E tem aqueles que acham que vão ter só o diploma e aí é que mora o perigo. Exatamente. Disciplina. Mercado de trabalho, vê aí a questão de desemprego, talvez o que você esteja precisando é se informar mais, aprender mais e não ter só o diploma. Exatamente. Então, se ela falou, foi um bom comparativo, inclusive. Sim, vamos lá. Continuamos falando aí de... Din, din. Vamos falar agora de coisa boa? Vamos falar de coisa boa. Menino, mas eu entrei lá e não tinha nada. Não tinha? Salvador tinha 30 reais. Eu vou falar para quem da minha família entrar, porque ninguém entrou para ver. Ah, então tem que ver. Será que a gente tem um dinheirinho para receber? Vai que... Eu nem sabia disso. Vai que... Às vezes é só uma coisinha, mas é seu. É, né? A questão é essa. Pode ser pouco, mas é seu. É, para quem não está entendendo muito bem o que a gente está falando aí de casa ainda, a gente está dizendo que agora todos os beneficiários que deixaram algum dinheiro esquecido, né, nas instituições financeiras, eles podem agora recorrer a esse dinheiro de volta e não é só a pessoa física não, tá, gente? Pessoa jurídica e caso você tenha alguém da família que já tenha falecido, e esse dinheiro esteja no nome dela, você como representante legal ou como... Como é que você diz quando você tem o dinheiro para receber de outra pessoa, é uma... Tem uma procuração. Não, não, não. Quando o meu filho fica com o dinheiro meu, é... Ah, esqueci também. Você sabe o que eu quero dizer? Porque, sim. É o responsável mesmo por... Hã? Herança. Herança, perfeito, produção. Herança. Aqui tem herança também, pode receber, tá bom? Isso foi feito já no dia 7, na terça, terça-feira, né? Ou foi dia 8, na quarta-feira. No dia 7, né, terça-feira passada, isso já foi informado, então vai lá e recorre a esse dinheirinho de volta que ele deve fazer a diferença, tá? Com certeza. Os valores a serem arrecadados, Luciana, eles chegam a 6 bilhões, né, no total aí da galera que quer receber. Eu fiquei sabendo de uma pessoa aí, claro que a gente não sabe o nome, né, não pode, mas recebeu 750 mil. Ah, é? Me fala. Não sei quem é. Eu vi a nível nacional, a pessoa teve direito. Eu não sei como que ela chegou a esse valor, gostaria até de saber, né? Mas deve ter deixado muito dinheiro, não há esquecido. Ah, deve, para receber isso tudo, né? Pois é. Será que eu não deixei nada lá e ficou esquecido, assim, e hoje virou isso tudo? Não sei. Toma raiva. Apesar que, né, geralmente é o trabalhador, né, aquela pessoa. Você está começando sua pedidinha agora. Eu estou começando agora, né? É, mas dá uma olhada, né? É verdade. Nem sei, eu não tinha nada. Eu acho que recebi o que eu tinha para receber, graças a Deus. Os números são muito grandes, Luciana. Desses 6 bilhões, cerca de 38 milhões são pessoas jurídicas e outros 2 milhões são são nomes de pessoas empresa, né? Pessoas jurídicas, não. Pessoas físicas e jurídicas. Eu falei errado de início, perfeito. Sim, pessoas físicas. Para a pessoa conseguir tirar esse valor da agência financeira, ela entra no site, deixa eu ver aqui, da BC, né? Tem um link lá no nosso portal, se você conseguir acessar, você vai ter acesso a esse portalzinho. Do Banco Central. Exatamente, do Banco Central. Entra lá que você vai conseguir resgatar esse dinheirinho aí. É só deixar, colocar o seu CPF, a sua data de nascimento. Esse link que tem no portal da TV Zoom vai cair direto num ambiente que você vai botar seu CPF e sua data de nascimento e automaticamente vai mostrar se você tem direito ou não para saber aí qual o caminho seguir. Isso aí. Não é isso? Exatamente, perfeito. Vamos à previsão do tempo. Vamos à previsão do tempo agora, né? Confesso que ontem à noite, ontem caiu uma chuvarada danada à tarde no centro da cidade. Que deu uma alagada, né? Pois é, menino, mas você sabe, eu estava no shopping e aí, de repente, puf, alagou tudo. É, ali a estação livre, eu recebi os vídeos em grupo. Eu estava até no Cadima Shopping, né? E aí, estava na Arezzo, vendo a coleção nova da Arezzo, mudando de assunto. Então, e aí, o que aconteceu? Choveu, 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 choveu. Então, peguei o carro, fui para o cônigo, peguei a vispressa, não tinha uma gota d'água. É engraçado, né? No cônigo, só garou, parecia inverno, esfriou, deu aquele friozinho, coloquei até uma roupinha mais quentinha, fui dormir, botei meia, porque eu estava sentindo frio, mas no meio da noite eu senti um calorão. Eu senti calor nessa noite também. E aí, começou tudo de novo, ajo-organismo. É, fui burguense mesmo, não dá. Temos que ser fortes, tomar bastante vitamina C, melhorar a imunidade, porque o negócio é feio. Porque essa mudança foi drástica. É verdade. Vamos ver como é que fica... A previsão do tempo para hoje aqui em Nova Friburgo. Vamos lá. Nossa, vinha tinha sol ou chuva? Então, como você pode ver aí na sua tela, na segunda-feira, a previsão de chuva aí fica em 5%, né? A probabilidade, 5% da região vai chover, né? A mínima é de 17% e a máxima é de 28%. Tem diferença pouca, né, Luciana? Nossa Senhora! É muito grau de diferença. 11 graus de diferença. Por isso que a gente fica, às vezes, doente. Ah, é? Eu, esses tempos atrás, achei até que eu estava com a Covid ou alguma coisa dessa. Graças a Deus, não era. Mas até achei estranho, porque não sei se foi essa mudança ou uma crise alérgica que me deu, que eu tenho muita alergia, né? Sim, por causa dessa mudança de temperatura. Exatamente. Então, assim, eu comecei a espirrar e tossir muito e eu ainda estou com certos resquícios ainda dessa crise que eu tive. Sim. Tossindo, muita coriza. Então, galera, tem que se cuidar. Aliás, é hora de trazermos um alergista para falar sobre o assunto aqui no programa. Ah, é ótimo. Porque daqui a pouco o outono e o inverno, né, vem com força total. Eu estou gostando do calor, porque a partir do momento que a gente entra no frio aqui em Nova Friburgo, a gente demora para sair. Exatamente. Então, vamos sentir um calorzinho, porque faz parte. Para ficar à vontade. O problema na cidade é esse disparate de temperatura, ou é muito frio, né? A noite cai bastante a temperatura, mas eu não sei, assim, esses 17 graus eles acontecem, mas daqui a pouco começa a subir muito rápido. É um 17 graus quando você está acordando, né? Aí, quando você está acordando para aproveitar mesmo, 28. Pum, já deu 20, 25, 28. É, é. Obrigado, Vitor Bordes. Obrigado você, Luciana Ferraz. Até a próxima. Até a próxima. E você aí de casa, o Toda Manhã está apenas começando. Vamos começar falando de moda com o Micael Torres. Você sabia que a TV Zoom agora é digital? Sintonize na sua televisão o canal 14.1 pelo sistema Speed Fiber e pronto. Assista a Zoom em alta definição. Unimed Serrana RJ e Qualicorp apresentam Samba na Serra. Dia 19 de março, grandes nomes do cenário se reúnem no Jardim Natureza. Verão, samba, feijoada e tradição. Não fique de fora. A vida passa em nossa frente e vamos todos juntos a criar Um jeito bom de se aprender A alegria da criança quem espera vai ter de alcançar Um futuro mais feliz, Escola Jardim Oh, 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 sim CDFD, Escola Jardim, matrículas abertas O Poabre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade Oferece bife self-service à quilo e prato executivo Todo cardápio é supervisionado por nutricionistas Com mais de 20 anos de experiência no mercado Para você que busca saúde e bem-estar O Poabre é a melhor opção Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e retenção Poabre, Avenida Conselheiro Július Arfi, no Espaço Arfi Imperatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa Utilidades em geral Eletrodomésticos Artigos de decoração Artigos de cama, mesa e banho Além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela Imperatriz das Louças, no coração de Alariga 2522-6582 Toda manhã está de volta E ontem à noite, né, aqui no Brasil Nós tivemos a edição de número 95 do Oscar E é claro, né, aquele tapete vermelho Ops! Que foi substituído Dá o que falar Está no ar o nosso quadro de moda com o Micael Torres Amigo, bom dia! Bom dia! O Oscar é uma coisa que me encanta Não só pela moda, mas, né, pela... Todo o burburinho que ele causa E pela questão cinematográfica Que eu sou cinéfula, adoro Assistir muitos filmes daqueles que ganharam E estou, como é que se diz, com uma lista ainda para ver e vou ver Listinha pronta Listinha pronta Olha, o Oscar de 2023 Já começou causando, antes de acontecer Sim, sim Dois fatos importantes que surgiram, né, no burburinho já do Oscar Foi já no convite Sim Convite interessado aos artistas, aos técnicos Todo mundo que... Os convidados, né? Sim Pedindo o dress code pela primeira vez Deixa eu ligar a sua... O seu microfone está onde? Acho que... Está que está desligado, amigo Ah, ligou, ponto Vamos lá Causou, né, o Oscar E com algumas novidades esse ano que vieram Várias novidades Já começando pelo convite Os burburinhos, né, do Oscar antes da cerimônia Começou nos convites E os artistas e todos os convidados receberam o dress code Com uma proposta diferente Completamente o oposto do que sempre se esperou do Oscar Trocaram a cada ano Esse frisson do tapete vermelho Que esse ano foi champanhe Olha que louco Gente, o... Desde 1968 Pois é, sempre foi o red carpet Red carpet Então trocaram pelo tom champanhe O champanhe É uma coisa tão esperada Todo mundo só fala em tapete vermelho O tapete vermelho, exatamente Mas alguns... O tapete vermelho Criou um significado, né? Sim, sim Um código Um código Mas resolveram inovar E dizem que é porque Não espalhariam sangue mais no Oscar Algumas conspirações É, na verdade isso tem a ver com a luz E por eles chegarem num... Na luz do dia ainda Sim, sim Né? E assim, é uma coisa realmente Que tem muito a ver Essa cor do contraste E até para mostrar Dar mais visibilidade no que se desfila No tapete vermelho Sim, sim Eu achei até interessante Realmente o destaque, né? De cada roupa Num champanhe Sobressaiu muito mais Sobressaiu muito mais Mas voltando ao primeiro tema Que eu estava falando É do convite Dress coach Pediram Para ser revisto Através dessas celebridades A possibilidade De vestir roupas De edições passadas Repetir roupa Fazendo aquele upcycle Que está tão em alta Onde o mundo todo Até fashion E dos não fashion Estão já começando A se conscientizar E pensar um pouco melhor Nessa... Moda circular Nesse frenesí De ter uma roupa nova Não precisa A gente chegou há um tempo A falar que Vamos usar uma malha podrinha A famosa fast... Fashion Fashion, né? Que a gente usava duas vezes Eu jogava fora Porque aquela roupa era ruim Uma moda ruim De qualidade ruim Uma moda descartável Uma moda descartável E isso acumulou lixo Principalmente nos países Subdesenvolvidos Porque você acha Que o lixo vai para onde? Até os desenvolvidos Os Estados Unidos É o que mais produz Lixo Fashion, né? Lixo... Mas sempre manda Para os países Subdesenvolvidos Porque na verdade É um lixo têxtil Exatamente Aí os países africanos Principalmente Recebiam toneladas Só que começou isso Até eu estudei Amigo, olha só Você vai ficar agora Emocionado comigo É... Tem questões ambientais, né? Algumas roupas Que chegavam nesses países Elas poderiam ser reutilizadas Sim Né? Só que das últimas Que chegaram Era realmente lixo Nem ser reaproveitado Elas não conseguiam ser É Então é complicado E o que fez E esse movimento todo Contribui para quê, Lu? Para as empresas Para as fábricas Repensarem a qualidade dos produtos Sim Então Hoje O consumidor final Ele prefere Ter uma roupa de qualidade Investir o dinheiro dele Numa roupa de mais qualidade Do que uma roupa descartável Até porque Se pôr na balança Uma roupa descartável Você compra hoje Usa E daqui a duas ou três lavagens Você é obrigado a descartar Porque ela Porque ela Rasga Rasga Mancha Desgasta Desgastado Porque é um material Frágil Então assim O consumidor final Eles estão mais Conscientizados disso Sim Sem dúvida Sem dúvida Mas vamos Voltar aí ao Oscar Vamos voltar ao Oscar Isso realmente aconteceu As celebridades Muito pouco Fiquei decepcionada Eu também Eu fui pesquisar Eu fiquei decepcionada Porque eu estava muito empolgado Eu Assim Particularmente Eu deixo para assistir o Oscar Num outro dia Com mais calma Mas ontem Realmente Sentei Frente à televisão E fiquei muito decepcionada Foram muito poucas Algumas modelos Famosas Né? E algumas poucas atrizes Apresentaram looks Anteriores De edições anteriores Ou da Registros de marcas anteriores Como a Chanel Vintage Teve uma atriz que usou Um taerzinho da Chanel Da coleção de 2000 Algumas modelos também Da coleção de 2008 Roupas que já foram apresentadas Na passarela Estão guardadas Dentro dessas marcas Como acervo E que poderia muito bem Fazer esse papel São peças únicas É, são peças únicas Fazer esse papel Que foi feito ontem No Oscar Então poucas fizeram Infelizmente Poucas fizeram Mas eu acredito muito No movimento Luciana Acredito É, eu também estou E a proporção que o Oscar Tem mundialmente Levar esse tipo de informação Mensagem É um grande passo Uma pergunta assim Falando até de economia Os grandes estilistas O que eles acham disso? Eles estão gostando dessa ideia Tipo, poxa, mas aí se eu fizer coisas novas Ninguém vai usar Não é complicado? Não Você, não? Não, acho que não é por aí Até porque é muito restrito Essa coisa da passarela Do conceito Onde que Comparado ao mundo Bilhões de pessoas Não é nada É insignificante Sim Mas eu acho que o interessante disso tudo É mostrar Conscientizar as pessoas Nós, simples mortais Que consumimos roupa Sim Gostamos de moda Sim De que não há necessidade dessa coisa De ir a um evento Ou, sei lá Tem gente que não precisa nem de evento Para comprar uma roupa nova, né? Sim Então existem, assim, várias coisas Comprar a roupa consciente Uma roupa boa De qualidade Que pode, de qualidade Que possa E que vai ter uma durabilidade Maior E aí comprando uma peça ou outra Vai estimulando o próprio guarda-roupa E repassando aquelas que não quer mais Sim Para outra pessoa Faz um brechózinho entre os amigos Ou doa São atitudes Eu tive um feedback muito interessante Da matéria Uma das matérias anteriores Onde eu falei sobre a moda circular Pessoas me pararam na rua Aqui mesmo dentro da TV Alguns profissionais falaram Que chegaram em casa Então, ou seja A mensagem chegou Isso é muito gratificante É, é importante Mas vamos lá Tem fotos? Temos fotos Vamos começar com as fotos, então Olha, vamos falar de figurino Tá? Que tem um pouco a ver com a moda Apesar de estar tudo dentro da indumentária Mas o figurino Ela é diferente da moda Né? O figurino Ele é carregado de códigos Né? De De sinais mesmo Dentro da construção Para que você dê vida A uma personagem Sim Eu vou dar um exemplo muito Vamos Claro Aqui no Brasil Nós temos as novelas, né? As telenovelas E onde é feito Apesar de ser Uma novela contemporânea Que passa nos dias de hoje Existe todo um trabalho Dentro daquele personagem Sim Se ele é mais austero Se ele Dependendo do nível Né? Econômico Se ele faz o núcleo Dos mais ricos Se ele faz o núcleo Dos mais pobres Tem os caricatas, né? Então o figurino Ele é diferente da moda É claro Que numa novela Contemporânea A gente vai usar No caso o figurinista Vai usar As roupas atuais Mas tem a ver Com a personalidade Da personagem Ok Eu vou dar o exemplo Da Porcina Viúva Porcina Que é um personagem emblemático E vou dar o exemplo Da Perpétua Da Joana Fon Também Ela vivia Que era aquela coisa Sombria Em luto Em luto Né? Então essa caracterização E o figurino Ele dá vida também A um personagem Sim E como nós brasileiros Somos muito adeptos Das novelas Agora está mudando Um pouco para as séries Por conta do streaming Mas desde Mesmo assim É o mesmo formato De figurino Assim como no cinema A Viúva Porcina Usava aquelas Lassarotes na cabeça Ela era Uma empoderada Uma empoderada Mas uma emergente De cidade do interior Mas com muita grana E queria ostentar Através da imagem Então era tudo Era tudo muito exagerado O que eu vinha de gente Na rua Usando Aqueles balangandãs O próprio Lassarote na cabeça É curioso isso Sim Então assim O figurino Ele influencia muito Na transmissão Da mensagem Daquela personagem Então já vamos mostrar Algumas Já coloca a primeira foto Por favor Essa da Elvis Do Elvis Olha Muito interessante Outro detalhe importante Que me chamou a atenção Pela primeira vez Todos os concorrentes Ao figurino O melhor figurino Foram mulheres Esse ano Olha Mostrando o poder Das mulheres Nessa categoria Muita gente fera Tá Muita gente fera No figurino do Elvis Por exemplo Nós tivemos Uma contribuição De uma designer Fundadora da marca Prada A Miltia Prada Que é uma designer Uma estilista Que se juntou A A figurinista Do filme Né E desenvolveram Foram quase Nove mil roupas Confeccionadas Para esse filme Uau Caramba E só do ator Que fez o Elvis Foram noventa Peças Noventa looks Noventa looks E ela ganhou Oi? Não, não Ela não ganhou Mas é um belo trabalho E que vale a pena A gente conferir nos cinemas Eu não vi Elvis Mas eu vou ver Já tá na minha lista Tá na sua lista Tá na minha lista Acho que nós temos mais algumas fotos Pode ir passando Né? As fotos Ah, essa foi maravilhosa Sim Tudo em todo lugar Ao mesmo tempo Esse filme que abordou O multiverso Né? Sim Então assim Acho que foi um grande desafio Para a figurinista É Fez um belo trabalho também Não me empolga O enredo da história Não me empolga Apesar de falar De uma coisa Bem futurista Não me empolga No sentido de figurino É Ali na verdade Esse filme Tudo em todo lugar Ao mesmo tempo Porque na verdade Tá tudo dentro da gente mesmo É um filme Que tem uma abordagem Muito psicodélica Sim Inclusive Eu me lembrei muito De um outro filme Que tem muito essa pegada Que é Guia dos Mochileiros da Galáxia Aí eu falo de cinema Você fala de moda Fala Certo E assim Tem uma pegada Bem assim Parecida Dos dois filmes E esse filme Fala muito Do que a gente carrega Dentro da gente mesmo Sabe Que é representado Por uma simples Rosquinha Que é aquela Que tá na cabeça De uma das Das personagens Lembrando Que a Michelle Ganhou o Oscar Ganhou o Oscar Como melhor atriz E ela Tava realmente Muito bem no filme Porque ela representava Várias personagens Em uma só Nesses multiversos E cada multiverso A plenagem De transformação De várias personalidades Dentro de um Uma personagem só Imagina É um desafio Muito grande Para o figurinista Valeu a pena O trabalho dela Vamos lá Vamos para a próxima Fota Wakanda para sempre Pois é E foi o que ganhou Merecidamente Mundos É uma Segunda O segundo filme Uma Continuação Do Pantera Que também ganhou o Oscar Exatamente Na primeira edição E o ator principal Ele morreu E agora A irmã dele Vem como Uma Uma grande Como é que era o nome Mesmo Do Ai gente Desculpa Não tô Cherry Bolsman É No caso aí No filme A irmã dele Entrou como Uma das Personagens Personagens principais Assumindo Meio Legado Do irmão Ai Não vou falar Mais Você assistiu Que quem não Assistiu Esse segundo Que ganhou Esse segundo Que ganhou E aí o filme Tem uma Uma mensagem Também muito legal No final Que provavelmente Vai rolar Aí No Um terceiro Um quarto Vamos ver Como vai ser Como vai ser E o interessante Que esse filme Traz uma representatividade Muito grande Aos negros Porque é o primeiro Super herói negro Que vem E olha que bacana A Lua Ruth Carter Que é figurinista Ela é uma ativista Desses movimentos É isso E o discurso dela Foi emocionante Sobre isso Outra coisa também Que esse figurino Teve uma colaboração Da Adidas Olha que interessante Por causa de tecidos tecnológicos É No desenvolvimento Dos calçados Dos guerreiros De Wakanda Né E aí tem toda uma Olha que legal Um conceito Por trás disso Né A indústria do cinema Ela mexe com tudo E a moda E o cinema Sempre estiveram Interligados Né Desde bonequinha de luxo Da Aldo Hepburn Né Até porque É No início Na década de 20 Até as décadas de 50 Não existia tanta Essa coisa da modelo Eram as atrizes De Hollywood Que ditavam moda Verdade Junto dos estilistas Dos grandes criadores Então o melhor figurino Foi pra Wakanda Foi pra Ruth Carter Legal Que Fez um trabalho primoroso Também Valterra Negra Wakanda para sempre Muito, muito legal Realmente Estava muito bonito Ai Quem chegou Não posso nem Já tá na minha cara Né Já Que é o meu preferido Tô doida pra ver esse filme Eu ontem Eu tava procurando Ele tá pra Pra comprar Ou pra alugar Eu ainda Eu ia fazer isso ontem Jumbo Mas já era tipo Meia noite Aí eu falei Não Eu não vou conseguir assistir Mas eu tô doida Pra assistir esse filme Ele é riquíssimo de figurino Ele é riquíssimo de figurino Até porque A história, né Central É de uma senhora Que no pós-guerra Pobre, humilde Ela tem um sonho Ela tem um sonho De vestir um vestido Do Christian Dior Ah, é lindo E ela vai pra Nova York E atrás desse sonho Pra Paris, né É, pra Paris Perdão Pra Paris E vai atrás desse sonho Tá E assim Ela é de Londres Sim E o sonho dela É vestir Um Dior Uma alta costura da Dior E ter esse aquele vestido Dizem que esse filme Tem um toque humorístico Sim E é muito Intimista também Porque fala da vida Da senhora Harris Isso E ela E ela É uma Doméstica Sim E ela vê um vestido De uma Que é o que? Do desejo Do desejo Mexe com o desejo Que todos nós temos E ela conquista Até quando a gente olha Numa novela Num filme Um personagem Que Bate, né Com a gente Isso é uma coisa Assim Muito pessoal Que mexe com o gosto Com as escolhas Né E é muito interessante A Jenny Bavan Bevan Desculpa É figurinista Muito conhecida também Já teve indicações De melhor figurino Ela concorreu por Cruella Que também Um excelente trabalho E Foi É o meu preferido Tô louco Pra assistir Esse filme Lindo Babilônia Babilônia Também Gosto Bastante A Mary Zorpes Que é figurinista De Babilônia Ela também É uma Profissional Bastante respeitada Ela fez La La Land Teve já Três Indicações Ao Oscar Mas não levou Não levou E É muito interessante Que é o lado B Da fama A história Desse filme Então Ela Ela Pra construir os figurinos Teve que entrar Dentro do Mesmo Do universo Desses Dessas personagens Que fazem de tudo Para alcançar a fama Então assim Meio que o que a gente vive hoje Nas redes sociais Nas redes sociais É Antigamente Muitas influencers Eu não digo nem influencers Não Existem essas pessoas Que já tem Um trabalho E tudo mais Mas O cidadão comum Que faz de tudo Pra aparecer Pra aparecer É Eu acho que o filme Deve abordar um pouquinho Também isso Porque No caso Não é uma profissão É o simples fato Realmente De ser reconhecido De aparecer De se mostrar De se mostrar É isso Bom Essas foram as indicações Foi Foi uma noite linda Muita gente bem vestida Uma pergunta Até porque A melhor atriz Que foi a Michelle Ah Se me lembrou E a Jamie Lee Curtis Que ganhou também Como melhor Atriz Com adjuvante As suas estavam De branco Pois é Olha Você estudou mesmo Mãe Um detalhe Que eu deixei De falar Mas vou falar agora Tanto na passarela Da semana A última semana Agora de moda De Paris De alta costura E isso refletiu No tapete Champagne Do Oscar Esse ano Foram as cores Preto e branco Olha isso Muito pouca Pontuação De alguma cor Em algum look Ou outro Mas predominou Preto Branco E o brilho Então Shine Continua Eu achei que a Salma Hayek Ela estava parecendo A Mulher Maravilha Ela estava Um vestido vermelho Mas era muito Parecia Lantejola Mas O bacana também Desses vestidos brancos Que quase não se usava Pelo contrário A pessoa que ia de branco Eu me lembro até hoje De um vestido do Tom Ford De uma dessas atrizes Causou muito Pelo minimalismo E pela cor branca E esse ano Foi assim Muito forte Dentre esse branco Que a gente imagina o que? Quando fala Vestido branco Logo vem a noiva No subconsciente Mas não Tivemos propostas sexys Tanto das marcas Versace Cavale Que são as que apostam mais Nessa silhueta mais sexy Como também os românticos Os bufantes De outras marcas Inclusive Inclusive Na moda Do dia a dia Está usando muito branco Sim Branco Esteve Muito forte E vem forte Deu Deu Nessa coisa Pós pandemia Onde o dopamine As cores cítricas Pegaram um pouco Esse lugar Das cores mais neutras Mas como eu disse Lá também Na minha matéria Sobre a dopamine Isso ia mudar E agora Antigos conceitos Como branco Preto Pontuado de algumas cores Vão começar a aparecer Na cena Atualmente Inclusive no inverno No inverno Principalmente Um inverno Com muito branco Muito preto Vermelho O vestido que eu mais gostei Foi um vermelho Da Cara de Lavigne Uma modelo É Que é uma reedição Tá Não me recordo agora Da marca Mas não era um vestido Inédito Mas foi da passarela De algum Desses grandes nomes Da moda mundial Ok Obrigada Micael Mais uma vez Eu que agradeço Lu A gente sempre falando aqui Né Desse universo Da moda O que a gente vê No tapete champanhe Agora Do Oscar Se é que vai continuar Desta forma E também Da moda Do dia a dia A gente hoje começou A pintar aqui O nosso cenário Em breve O meu sofá Tá de volta Pra gente fazer Os desfiles Por isso é Olha Tem muito desfile Lindo Que vem por aí A gente vai apresentar Muita moda bonita Pra todos os gostos Isso aí Todos os gêneros Isso aí E todos os bolsos Principalmente Com certeza Obrigada amigo Mais uma vez Eu que agradeço Até a próxima E você aí de casa Um pequeno intervalo Voltamos já Não se esqueça De ligar 25266055 E deixar seu nome E deixar seu nome Seu idade O bairro de onde Está falando Escolher um número Do 1 ao 21 E fazer uma pergunta Bem específica Para o tarô De Robson Freiman No próximo bloco Todo mundo tem Direito a ser alguém Vestibular Enem Eu vou de boa Na boa Colégio Nossa Senhora das Dores Da educação infantil Ao novo ensino médio Matrículas abertas Na Projetare Você participa De todo o processo Sempre A melhor escolha Para o seu espaço Com designers Clean e elegantes Acabamentos práticos E funcionais Com as últimas tendências Pensando no melhor Aproveitamento Projetar imóveis planejados A solução Para você concretizar O projeto Dos seus sonhos Estamos juntos É muito mais Que só uma frase Para estar Representa A nossa dedicação Em criar produtos Pensando no que mais importa Você e sua família São fechaduras Puxadores Cadeados E outros itens Que estão no balcão De sua loja No seu dia a dia E até nas suas horas de lazer Por isso Tenha uma só certeza Em todos os seus momentos Tem que ser estão Todo mundo tem Direito a ser alguém Vestido Larenei Eu vou de boa Na boa Colégio Nossa Senhora das Dores Colégio Nossa Senhora das Dores Da educação infantil Ao novo ensino médio Matrículas abertas Na Projetare você participa de todo o processo Sempre a melhor escolha para o seu espaço Com designers clean e elegantes Acabamentos práticos e funcionais E com as últimas tendências Pensando no melhor aproveitamento Projetare Móveis Planejados A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos Gente, peraí menino E se eu te disser Vem cá, você Não, não, e se eu te disser que o melhor EAD do país Está por R$149,00 por mês O que você me diz? Tô dentro E se eu te disser que qualquer curso EAD é pelo mesmo preço R$149,00 até o final da faculdade O que você me diz? Cara, tô super dentro Tem pedagogia, administração, contabilidade, gestão de RH Todos os cursos, gente Entendi, entendi, tô dentro Mano, eu tô dentro É AD Estácio Entrou, brilhou Não quero ver ninguém de fora, hein? É por tempo limitado Unimed Serrana RJ e Qualicorp apresentam Samba na Serra Dia 19 de março Grandes nomes do cenário se reúnem no Jardim Natureza Verão Samba Feijoada e tradição Não fique de fora Estamos juntos é muito mais que só uma frase pra Stan Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa Você e sua família Você e sua família São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens Que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer Por isso, tenha uma só certeza Em todos os seus momentos Tem que ser estão Colégio Nossa Senhora das Dores Da educação infantil ao novo ensino médio Matrículas abertas Na Projetare você participa de todo o processo Sempre a melhor escolha para o seu espaço Com designers clean e elegantes Acabamentos práticos e funcionais Com as últimas tendências Pensando no melhor aproveitamento Projetar imóveis planejados A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos Gente Peraí menino E se eu te disser Vem cá você Não, não E se eu te disser que o melhor EAD do país está por 149 reais por mês O que você me diz? Tô dentro E se eu te disser que qualquer curso EAD é pelo mesmo preço 149 reais até o final da faculdade O que você me diz? Cara, tô super dentro Tem pedagogia, administração, contabilidade, gestão de RH Todos os cursos, gente Entendi, entendi Tô dentro Mãe, eu tô dentro É AD estácio Entrou, brilhou Não quero ver ninguém de fora, hein É por tempo limitado Unimed Serrana RJ e Qualicorp apresentam Samba na Serra Dia 19 de março Grandes nomes do cenário se reúnem no Jardim Natureza Verão Samba Feijoada e tradição Não fique de fora Estamos Juntos é muito mais que só uma frase pra Stan Representa a nossa dedicação em criar produtos Pensando no que mais importa Você e sua família São fechaduras Puxadores Cadeados e outros itens Que estão no balcão de sua loja No seu dia a dia E até nas suas horas de lazer Por isso Por isso, tenha uma só certeza Em todos os seus momentos Tem que ser Estão Todo mundo tem Direito a ser alguém Vestibular em mim Eu vou de boa Na boa Colégio Nossa Senhora das Dores Da educação infantil ao novo ensino médio Matrículas abertas Na Projetare Projetare você participa de todo o processo Sempre a melhor escolha para o seu espaço Com designers clean e elegantes Acabamentos práticos e funcionais Com as últimas tendências Pensando no melhor aproveitamento Projetare imóveis planejados A solução para você concretizar O projeto dos seus sonhos Gente Pera aí, menino E se eu te disser Vem cá, você Não, não E se eu te disser Que o melhor EAD do país Está por 149 reais por mês O que você me diz? Tô dentro E se eu te disser Que qualquer curso EAD É pelo mesmo preço 149 reais até o final da faculdade O que você me diz? Cara, tô super dentro Tem pedagogia Administração Contabilidade Gestão de RH Todos os cursos, gente Entendi, entendi Tô dentro Eu tô dentro É AD Estácio Entrou, brilhou Não quero ver ninguém de fora, hein É por tempo limitado Unimed Serrana RJ E Qualicorp Apresentam Samba na Serra Dia 19 de março Grandes nomes do cenário Se reúnem no Jardim Natureza Verão Samba Feijoada e tradição Não fique de fora Estamos juntos é muito mais Que só uma frase pra estar Representa a nossa dedicação Em criar produtos Pensando no que mais importa Você e sua família São fechaduras Puxadores Cadeados E outros itens Que estão no balcão de sua loja No seu dia a dia E até nas suas horas de lazer Por isso Tenha uma só certeza Em todos os seus momentos Tem que ser estão Todo mundo tem Direito a ser alguém Vestibular emém Eu vou de boa Colégio Nossa Senhora das Dores Da educação infantil Ao novo ensino médio Matrículas abertas Na projetare você participa de todo o processo Sempre a melhor escolha para o seu espaço Com designers clean e elegantes Acabamentos práticos e funcionais Com as últimas tendências Pensando no melhor aproveitamento Projetar imóveis planejados A solução para você concretizar O projeto dos seus sonhos Estou de volta aqui nas panelas É isso mesmo O que eu estou fazendo aqui Para fazer a receita de hoje Nós vamos Aproveitar ainda esse calor E vamos fazer sorvete de banana Com caramelo E eu já Caramelizei o meu Açúcar Mostra aqui para a gente Olha isso Açúcar já Na panela Caramelando E eu vou levantar Aqui agora Uma fumacinha Eu vou até ligar Aqui o meu exaustor No primeiro No segundo estágio Para colocar o Creme de leite Que pode ser O creme de leite De caixinha E se você quiser Também Para dar um Toque especial A esse caramelo Pode fazer ele salgado Usando na verdade Não o sal Mas A flor do sal Que a gente fala Agora a gente tem que esperar O caramelo O caramelo que entrou Um ingrediente frio A gente espera Ele Diluir Aqui Deixa eu botar aqui Toda a quantidade Do creme de leite Direitinho Isso Aí a gente espera O caramelo Dar aqui Está vendo Ele Empedra Então O açúcar Precisa Derreter Novamente Vamos derretendo No creme de leite Eu estou aqui No fogo mais baixo Posso trocar de fogo? Vou botar nesse aqui Só um pouquinho mais alto Porque aquele ali É mais baixinho Deixa ele derreter Por inteiro Só açúcar A quantidade Daqui a pouco Estará no nosso site Também tvzum.com.br Barra Toda manhã Para você entrar lá No nosso portal E aproveitar A nossa receita De hoje Banana É um troço Que todo mundo tem em casa A gente vai precisar De leite condensado E creme de leite A banana É legal você cortar E deixar Ela um pouquinho Na Na No congelador Para ela ficar bem Geladinha também Mas nem tem problema Porque a gente vai misturar Aqui no No caramelo Deixa somente Derreter Porque eu vou acrescentar Também aqui O creme de leite Desculpa O leite condensado Então só derreter Aqui essa parte Da açúcar Que ficou E já vou colocar O leite condensado De uma vez Já para Fazer a base Do nosso sorvete E a Lídia Já fez ali Para a gente Já bateu O chantilly Que pode ser Gente Ou O chantilly Em caixinha Ele precisa Estar gelado Ou O Creme de leite Fresco Eu dou a dica De fazer Com a caixinha Porque Dar ponto Com chantilly Ainda mais Quem não tem Muito Alguma habilidade Para isso Fica complicado Devido Ao ponto Certo Para não virar Manteiga Então é importante A gente Pensar Nessa situação Então aqui Eu Derreti Açúcar Virou O caramelo Coloquei O creme De leite E o leite Condensado E agora Eu só estou Esperando Esse Caramelo Derreter Por completo Para Entrar Ali Na nossa Na nossa Mistura Ok Aqui Se você quiser Colocar Flor de sal Você dá um toque Que é até interessante Ele não fica Tão doce Se você usar A flor de sal Ele dá Uma Uma quebrada No No açúcar Desse caramelo Ok Está demorando Aqui Para derreter A minha Hã? Não Estou com medo De queimar Por isso Que eu estou Dosando Aqui O fogo Tá? Deixar Somente Ele Derreter Para Caramelizar O chantilly Está onde? Está na geladeira O chantilly A gente Já bateu Com um pouquinho De Doce De Leite Condensado Tá? Por isso Que ele está Mais acetinado Assim Sempre que você Coloca O chantilly E coloca Um pouquinho De leite Condensado Ele Fica Com uma textura Mais bonita Tá? Vamos lá Quase Quase Derretido Por completo Tem que ficar Eu gosto De fazer Também Numa panela Mais aberta Assim Tipo Frigideira Enquanto a gente Derrete Aqui Você vai Ligando 25266055 E deixando Seu nome Sua idade O bairro De onde você Está falando E fazendo Uma pergunta Bem específica Para o tarô De Robson Freima Que já está Aqui com a gente Já está sentadinha Ali na bancada Deixa seu nome Faz uma pergunta Bem específica Escolha um número Do 1 ao 21 Combinado? Ó Terminando aqui De De derreter O açúcar Ó Pronto Agora a gente Já pode Desligar Aqui E vamos Finalizando Está vendo Como que fica Uma cor bonita Né? Caramelo Sempre tem Uma cor bonita Dependendo Da quantidade De doce De leite condensado Que você coloca Vira brigadeiro Fica bom demais Ó A gente quer um Para virar Sorvete E hora De colocar Nossas Bananas Banana D'água De preferência Porque combina Mais com O doce Ó Gente Olha que espetáculo Isso aqui não tem como Dar errado Só aqui já é um doce Só aqui já é um doce A receita Lembrando Que daqui a pouquinho Estará com foto Com tudo No nosso TVZoom.com.br Barra Toda manhã É a nossa É o nosso portal De notícias E também Aonde você vê As nossas receitas De todo dia Aqui do toda manhã Propositadamente Nós vamos ter A banana Dessa forma Ó Mais Em pedacinhos Para a gente Poder misturar A esse chantilly Já apaguei o fogo Deixar ali um pouquinho Lembrando que a questão Né Do chantilly Está com Mostra aqui pra gente Ó Chantilly Com Leite condensado Um pouquinho Por isso que ele está Mais Brilhante Está vendo E eu vou fazer o seguinte Eu vou levar Esses dois ingredientes O chantilly Batido Com O leite condensado E mais o doce De banana Vou colocar Numa travessinha Vou esperar Desfriar um pouquinho Porque Se eu colocar Agora Esse Esse doce quente Aqui no chantilly Vai desandar Por completo O nosso chantilly Então A gente precisa Esperar Esse doce Esfriar um pouquinho Então Vou levar Para o congelador Ok Um pouquinho Até Ele realmente Chegar no ponto E depois Apenas Misturar E levar Para congelar Tá bom Então Um breve intervalo Comercial No próximo bloco A gente volta Com o tarô De Robson Freyma E depois Só misturar Esse caramelo Com banana Junto com O nosso chantilly Batido Para levar Para congelar E ficar Aquele sorvete De banana Caramelizada Sorvete de banana Com caramelo Aqui no programa Daqui a pouquinho A gente tá de volta Gente Peraí menino E se eu te disser Não, não E se eu te disser Que o melhor EAD Do país Tá por 149 reais Por mês O que você me diz? Tô dentro E se eu te disser Que qualquer curso EAD É pelo mesmo preço 149 reais Até o final da faculdade O que você me diz? Cara, tô super dentro Tem pedagogia Administração Contabilidade Gestão de RH Todos os cursos Entendi, entendi Tô dentro Eu tô dentro É a AD Estácio É a AD Estácio Entrou Brilhou Não quero ver ninguém de fora É por tempo limitado Interatriz Interatriz das louças Onde você encontra Tudo o que precisa Para a sua casa Utilidades em geral Eletrodomésticos Artigos de decoração Artigos de cama, mesa e banho Além de toda uma linha De produtos voltados Para hotéis e restaurantes Temos também uma linha Completa de presentes Para a sua lista de casamento E chá de panela Imperatriz das louças No coração de Alariga 2522-6582 Realize seu projeto de vida No Residencial Gardênia Pertinho das mais variadas Opções de comércio Serviços e entretenimento Oferecendo muito mais praticidade Para o seu dia a dia Apartamentos de dois Ou três quartos Com excelente acabamento Prédio com elevador Garagem coberta E salão de festas Tudo planejado Para proporcionar A qualidade de vida Que sua família merece Venha descobrir Todas as vantagens De morar no Vila das Flores Ligue 2522-1329 E agende sua visita Construção e venda Gemini Engenharia Você sabia que a TV Zoom Agora é digital? Sintonize na sua televisão O canal 14.1 Pelo sistema Speed Fiber E pronto! Assista a Zoom Em alta definição E aí E aí E aí E aí Na Projetare, você participa de todo o processo. Sempre a melhor escolha para o seu espaço. Com designers clean e elegantes. Acabamentos práticos e funcionais. Com as últimas tendências. Pensando no melhor aproveitamento. Projetare imóveis planejados. A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos. Você sabia que a TV Zoom agora é digital? Sintonize na sua televisão o canal 14.1 pelo sistema Speed Fiber e pronto! Assista a Zoom em alta definição. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Na Projetare, você participa de todo o processo. Sempre a melhor escolha para o seu espaço. Com designers clean e elegantes. Acabamentos práticos e funcionais. Com as últimas tendências. Pensando no melhor aproveitamento. Projetare imóveis planejados. A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos. Você sabia que a TV Zoom agora é digital? Sintonize na sua televisão o canal 14.1 pelo sistema Speed Fiber e pronto! Assista a Zoom em alta definição. Toda manhã está de volta o nosso sorvete. Daqui a pouquinho só acontecer a mistura para ele criar aquela magia e a gente poder saborear aquele sorvete bem gostoso. Mas precisa esfriar primeiro, combinado? Então a gente aproveita e é claro, fala com o Robson Freiman. Bom dia, amigo! Bom dia, amiga! Que bom tê-la aqui mais uma vez. É um prazer estar aqui, né? Uma segunda-feira 13, né? É! Uma segunda-feira 13, que normalmente as pessoas falam assim, bom, sexta-feira é 13, mas tem a segunda-feira, né? É verdade. Tem a terça, a quarta. Tem a terça, a quarta. Por que o 13? É um número complicado? É, na numerologia o 13 é algo assim bem forte, bem pesado. Mas na situação geral é um somatório de três em um, quatro. Então é um dia especial, um dia bom. Quatro é um número de cabala forte, quer dizer, mostra situações e agitações em grupo, né? Porque não está sozinho. Somos quatro, então somos situações envolvendo outras pessoas. Então o 13 marcou muito, porque ficou mais marcado principalmente na época de Zagallo, né? Porque Zagallo usava a camisa 13, ninguém nunca mais, quer dizer, ele foi, é uma pessoa, né? Quer dizer, não fez a passagem, mas que foi desafiante com o número 13, porque para ele é o número da sorte. E cada um tem o seu, né? Eu gosto muito do quatro. É? Ok. Vamos lá, então. Vamos à primeira pergunta do dia? Vamos lá. É um geminiano, escolheu o número 14. Mora no centro, tem 20 anos e pergunta como será a semana e a saúde. Olha só, geminiano, bom dia para você, né? O pessoal aí do centro, que bom participar. Veja bem, a semana, uma semana meio complexa para você aí, meio pesada. Então, precisa você ter que tomar um certo cuidado aí com a sua saúde. Mostra também algo muito forte no relacionamento. Se você não está namorando ninguém, não está com ninguém, tem um caminho de encontrar, conhecer uma pessoa. E se está também namorando, vai encontrar uma outra pessoa, da qual vai deixar você um pouco dividido em situações. Então, preste muita atenção com relação a essa situação toda aí, tá bom? Grande abraço para ti. Mateus, bom dia para você. Escolheu o número 2. O Mateus tem 29 anos, mora em Conselheiro Paulino e pergunta sobre saúde. Mateus, bom dia. O pessoal aí de Conselheiro também, que bom, né? Veja bem, saúde sua, o sol brilha com êxito sobre o seu caminho. Então, se você está fazendo algum tratamento, está tendo algum problema, você vai vencer isso. Porque primeiro precisa sempre canalizar o que? A energia positiva sobre o seu caminho. Então, você vai enfrentar qualquer situação, porque o sol está brilhando a você aí. Então, vai em frente, acredite e caminhe, tá bem? Pois tudo vai mudar. Grande abraço, Mateus. Escorpiano, escolheu o número 17, mora no Cônigo, tem 54 anos e pergunta sobre as finanças. Bom dia a você. Aonde que ele mora? Cônigo. Tá bom, amigo do Cônigo, que bom. Veja bem, finanças, algo para ser definido. Necessidade de você, nesse período aí, consertar e tentar ajeitar, organizar o seu caminho. Tem algo para chegar financeiramente aí a você. Então, mas com isso tudo, você precisa de ter mais um pouquinho aí de organização. Tá bom? Que você vai conseguir acertar tudo. Grande abraço. Lua, escolheu o número 11, bom dia para você, mora em Conselheiro, tem 28 anos. Pergunta sobre a saúde e a semana. Vamos lá. Qual é a idade da Lua? 28. Lua, veja bem, mostra algo, focos negativos com relação à sua saúde. Então, tem algo realmente acontecendo e precisando de maior atenção, tá? Então, procure começar por uma situação, sua alimentação. Como você está se alimentando, está exercitando, está atuando de forma geral? Boa, tá? Esse é o início de tudo. Mas procure sim, tá? Procure uma situação de ver médico, buscar realmente aí tudo, porque tem algo que está precisando de maior velo. Tá bom? Eu vou estar aqui torcendo por você. Grande abraço. Estamos em obra. Ah, tá. Estamos em obra. Espaço ARP sempre em obra para melhorar, porque aqui nosso corredor vai ficar bonitão. E aí a gente deixa, como é que é o nome desse negócio? A furadeira. A furadeira em atividade para a gente ficar mais bonito depois. Vamos lá. Tudo é um efeito e causa, né? Então, se você quer algo de bom e bonito, você precisa passar por determinados momentos, Sem dúvida. Inclusive, essa parede que está aí atrás de você, ela está em obra. Então, e vai ficar linda demais. E vai ficar a coisa mais linda do mundo, gente. Vamos aos poucos. Isso. Taurina, escolheu o número 14. A Taurina mora em Conselheiro, tem 28 anos. Quer saber sobre a vida financeira. Taurina, bom dia aí a você, né? Vida financeira, veja bem. Mostra nuvens sobre o seu caminho, tá? E algo que, às vezes, você também aí deixou e perdeu o teu caminho, perdeu o foco. Precisa ter foco. Por quê? Porque você quer conduzir, tem a sua vida a conduzir, tem um caminho a conduzir, mas realmente existem forças negativas atuando também. Então, eu vou te dar um conselho. Evite comentar determinadas coisas de sua vida a terceiras pessoas, entendeu? Não fale nada aí em frente e vá com coragem, que você vai conseguir sair da situação que você está, tá bom? Vou estar aqui rezando e pedindo por você também. Grande abraço. Preocupada. Taurina, tirou o número 9, mora em Olaria, tem 68 anos e quer saber sobre a vida em geral. Oi, Preocupada. Bom dia a você, o pessoal de Olaria, que bom. Veja bem, a sua necessidade é realmente buscar o equilíbrio. Você é uma pessoa preocupada que tem grande força, tem grande energia junto a você. E não pode deixar essa energia cair, porque você é a coisa mais firme daí. Então, vai em frente. E tem momentos que a pessoa que é muito firme, é muito ousada dentro de casa, que segura tudo, porque essa ousadia não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, porque às vezes tem famílias que a pessoa fica esperando o outro. Então, tem sempre alguém com um caminho a mais que o outro. E tem um momento que a pessoa se sente um pouco cansada. E precisa de valorização. É assim que eu vejo você. Vai em frente que vai estar tudo bem, entendeu? Procure o seu eu aí um pouquinho, descanse, relaxe e vamos para frente. Grande abraço. Posso pedir intervalo? Não? Então, vamos a um pequeno intervalo para a gente ir no próximo bloco, tirar a carta da semana e terminar o sorvete. Daqui a pouquinho a gente volta. Um sorvete. Você sabia que a TV Zoom agora é digital? Sintonize na sua televisão o canal 14.1 pelo sistema Speed Fiber e pronto! Assista a Zoom em alta definição. Unimed Serrana RJ e Qualicorp apresentam Samba na Serra. Dia 19 de março, grandes nomes do cenário se reúnem no Jardim Natureza. Verão, samba, feijoada e tradição. Não fique de fora! A vida passa em nossa frente, vamos todos juntos é criar Um jeito bom de se aprender A alegria da criança, quem espera vai ter de alcançar Um futuro mais feliz, Escola Jardim O poabre gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade Oferece bifes self-service aquilo e prato executivo Todo cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado Para você que busca saúde e bem-estar, o Poabre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e retenção. Poabre, Avenida Conselheiro Július Arfi, no Espaço Arfi. Interatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Interatriz das Louças, no Coração de Alariga, 2522-6582. A vida passa em nossa frente, vamos todos juntos recriar. Um jeito bom de se aprender. A alegria da criança, quem espera vai ter de alcançar um futuro mais feliz. Escola Jardim, oh sim. CDFD Escola Jardim, matrículas abertas. O Poabre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece bife e self-service à quilo e prato executivo. Todo cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poabre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e retenção. Poabre, Avenida Conselheiro Július Arpe, no Espaço Arpe. Unimed Serrana RJ e Qualicorp apresentam Samba na Serra. Dia 19 de março, grandes nomes do cenário se reúnem no Jardim Natureza. Verão, samba, feijoada e tradição. Não fique de fora. Interatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho. Além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Alariga. 2522-6582 A vida passa em nossa frente Vamos todos juntos a criar Um jeito bom de se aprender A alegria da criança Quem espera vai ter de alcançar Um futuro mais feliz Escola Jardim Oh, sim CDFD Escola Jardim Matrículas abertas Gente, esse caramelo de banana Coisa mais gostosa, viu? Pode Se colocar canela e cravo aí, pode? Fica Fica maravilhoso Flor de sal Aí você pode botar até especiarias Eu não sei o que é flor de sal Flor de sal É o sal Numa forma mais natural Não é o sal refinado É aquele rosado? Pode ser Aquele é o sal do Himalaia A flor do sal Ela é mais natural Ela é mais gostosa Ela é mais in natura Sabe? Ela é mais cara Mas ela também dá um toque assim Muito mais O voalá Na comida É, porque quando você falou Flor de sal Eu não conheço Conheço flor de alívio O sal do Himalaia também O sal do Himalaia geralmente vem em pedras Aquele mais rosado Que também dá Que está sendo muito usado Mas a flor de sal Ela ainda Ela Ela Como é que fala? Ela sobressai Os outros sabores Principalmente no doce É muito usada a flor de sal Justamente por sobressair Como por exemplo Quando você usa chocolate Se você colocar pitadas de café Ele sobressai o sabor do chocolate Para você ter um sabor de café Tem que ter bem mais café Entendeu? Tá Vamos lá Vamos misturar então O nosso Vou fazer ao contrário Misturar aqui O chantilly Com um pouquinho De leite condensado Lembrando que poderia ser O creme de leite fresco A gente vai envolver Bem Isso vai ficar maravilhoso Robson Nossa E é tão fácil de fazer Só mesmo ter um tempinho Para usar o passo a passo Eu estou com uma caixinha perdida de morango lá em casa Você deve Então o morango Não vai Não dá liga Não dá liga Não dá água Não dá água Ele vai dar água no caramelo Então é um sorvete que a base dele tem que ser assim Mais Tá vendo gente? Eu já estou querendo mudar a receita É porque eu tenho uma caixa jogada lá Mas aí você pode fazer sorvete de morango Congela ele E bate depois com creme de leite gelado E leite condensado Aí tá vendo? Já peguei a receita outra Por isso é de final gente Olha o nosso sorvete aí saindo Deixa eu virar para você né Charles Que eu estou aqui Aqui Por favor Deixa eu botar aqui E vamos apenas levar agora Parece que a banana sumiu toda aí Nada Sumiu nada Quando você der a primeira mordida Ela aparece Ela aparece Vou colocar aqui numa vasilha Tá bonito O ideal são quatro horas né É verdade São quatro horas na geladeira Para que ele fique supimpa Nossa tanto tempo que eu não vejo Eu escuto essa palavra Olha que espetáculo Quatro horas gente Eu não vou estar mais aqui Eu não vou experimentar isso Olha só Como fica aqui Lindo O toque do caramelo Mostrando Ui E vamos levar para a geladeira Depois a gente tira a foto Tudo bonitinho Tem que ir para o congelador Não tem jeito Vamos voltar com ele para o congelador Falei Está todo mundo falando que hoje Até a sorveteira O pano de prato Eu estou toda verde hoje Verde de esperança Só não pode virar O que é isso? Imagina Vamos lá tirar a carta da semana Será a carta da semana Estão falando pelo pegar leve na mão Vamos lá Vamos pegar a primeira aqui Na segunda Vamos botar aqui Que aí fica melhor para o Charles Charles Pegar lá É Olha só Veja bem O que diz aí para a semana A paciência Ela anda junto com o que é? Com a coragem Então precisamos ter paciência e coragem Por que coragem e paciência? Primeiro Porque você vê Você está com muito frio Aí você coloca uma roupa E você coloca outra Você coloca outra E assim você vai até passar o que? Com o frio Se enchendo de roupa E você tem que ter coragem Para andar com aquilo tudo Ou esperar o que? O momento certo Para você ir tirando Porque o calor vai chegar Né? Então A paciência Ela é uma virtude Que precisamos É ter Porque O momento certo Vai acontecer Aquilo que queremos Né? Ou a vida Ela é feita De momento Né? De sintonia Existe uma energia Chamada o tempo O tempo Ele traz O ontem O hoje O amanhã Né? Então A gente fala assim Ah, eu não quero saber do ontem Principalmente quando uma pessoa chega A uma mesa de carta Mas o ontem Ele é muito representativo Na vida de todos nós Porque o ontem O ontem é justamente Aquilo que você vivenciou E que de repente você não quer mais vivenciar Mas serve como exemplo Tá bom? Então a paciência caminha no dia a dia Com a gente E com a coragem Porque nem sempre acontece aquilo que você gostaria que acontecesse Muitas vezes Muitas vezes, né? O que você espera Não chegou o teu encontro E as vezes chega de uma maneira diferente Mas aí tente olhar com maneira diferente Porque aí vai valer a pena Tá bom? Grande abraço aí a todos Onde a gente acha Robson Freiman Pra fazer uma consulta Na Avenida Alberto Brown Em 230 Loja 7 Meu telefone lá é 2523-9244 E meu celular é 992-16-8464 Tá bom? Um grande abraço aí a todos Obrigada mais uma vez Meu amigo E até a próxima, viu? Ai eu trouxe meu livro Das atitudes de volta Só tá ali, não sei onde que eu botei ele agora Deve estar na minha bolsa Então pra você aí de casa também Um ótimo início de semana Respira Inspira E não pira essa semana Vamos lá Vamos nos vestir de paciência A gente se encontra amanhã Se Deus quiser A partir das 10 Com mais um Toda Manhã Beijos Até lá Toda Manhã Oferecimento Unimed Serrana RJ Planos para empresas A partir de uma vida E até a próxima Tchau Tchau